A cidade que eu estou nesse momento, nessa noite, junto com vocês, mas eu vou falar rapidinho aqui da ambientação do Moodle, porque alguns alunos estão tendo algumas dificuldades, alguns participantes do curso estão tendo alguma dificuldade. Então, se vocês quiserem ver os e-mails de vocês, vocês clicam aqui, para poder conversar com as pessoas, mandar comunicado para os professores, mandar comunicado para as tutoras. Então, assim, se você receber algum comunicado, vou clicar aqui, então, vocês vão ver aqui, Kaique Leonel, seja bem-vindo. E aí, vocês vão ver aqui o que Kaique escreveu, o que ele mandou para mim. Para mandar comunicado para as tutoras, vocês vão aqui no canto esquerdo, participantes, coloca aqui, ó, moderador, que são as tutoras. E a partir daí, deixa carregar, vocês vão ver aqui as duas, Angélica e Zanetti. Parabéns às duas pelo trabalho que está sendo realizado, meninas. Se quiserem falar, aí marca aqui, ó, gente, o nome delas e vem aqui ao do lado, enviar uma mensagem. Vem uma caixa de texto, vocês escrevem e enviam. A gente da nação acaba sendo mais difícil, acaba ficando mais difícil porque ele precisa atingir as metas macroeconômicas que vão trazer satisfação para essa população. Então, pleno emprego, controlar a inflação, reduzir taxas de desemprego e tudo isso é difícil. E se algum desses componentes, quando ele consegue atingir um, ele acaba tendo dificuldades com outros. E aí, o que o governo faz para conseguir atingir essas metas macroeconômicas? Ele vai se utilizar de políticas macroeconômicas. No material, eu coloquei lá, explicando com detalhes, mas reforço aqui. Desculpem, o governo, ele pode se utilizar de política fiscal, de política monetária, de política comercial ou cambial e de política de rendas. Esse momento atual é um momento muito delicado porque o governo, ele está sendo obrigado a lançar mão de várias políticas. Cada cenário, cada situação que ele encontra, ele é levado a procurar uma solução. Quem não deve ter visto ainda falar a respeito do problema do arroz? Essa elevação na taxa de, no valor de venda do arroz. As pessoas que consomem arroz se viram prejudicadas quando perceberam nos mercados que o preço do produto subiu. E aí, o que fazer? Alguns poderiam dizer, mas arroz é um produto essencial? Não, não é. Mas o arroz, ele é um bem complementar. Quando alguns, os que já estudaram economia, estudaram bens, devem ter visto que existem bens essenciais, bens substitutos, bens complementares. O arroz, por exemplo, é um bem complementar. Um real aí para quem adivinhar com quem o arroz trabalha normalmente. E aqui no Brasil, então, com quem? Com o feijão. Isso quer dizer que não é deixando vocês tristes, não, viu? É só já alertando, é trazendo vocês para o meu lado para ficarem mais desejosos com a economia e procurando aprofundar mais os estudos. O preço do arroz subiu, mas não foi só o do arroz, gente. Já tem alta no preço do óleo e outros produtos irão subir também. Bem, infelizmente, isso está acontecendo e esse atual cenário deixa todos nós, assim, apreensivos, porque o que não tem subido são os salários. E aí, o que acontece? Além da elevação do preço de alguns produtos, o que não caracteriza ainda um processo inflacionário, eu vou explicar daqui a pouco. Temos também situações que deixam o governo quase que numa encruzilhada. Que observe, ele precisa ajudar a população a sair dessa situação. Aí, o que foi que o governo fez? Ele adotou uma política macroeconômica, uma política comercial. O governo está nos ajudando, favorecendo a importação do arroz. Professora, de que forma o governo normalmente tributa a importação? Quando você importa, você deixa de consumir o produto nacional. Isso não é bom, isso não é bom para a balança comercial. Então, o governo tributa a importação. A tributação do arroz acontecia. O que foi que o governo fez? Ele tirou a tributação para possibilitar a compra do arroz no mercado externo. Infelizmente, essa solução não é a melhor de todas. Está ajudando, mas não é a que vai resolver a situação. Digo isso porque o preço do arroz lá fora não está baixo. Então, o arroz não vai chegar aqui competitivo. O arroz lá fora também está caro. Uma outra política que a gente tem visto o governo usar, diz respeito a rendas. Vocês perceberam que com essa massa de desempregados, o governo precisou ajudar. E a solução encontrada foi o auxílio emergencial. Começamos com 600 reais, que não era o desejo do governo. Ele tinha sugerido um valor menor por conta dos gastos públicos, mas acabou cedendo as pressões e colocou o valor em 600 reais. Só que, infelizmente, daqui a algum tempo, daqui a pouquíssimo tempo, esse valor vai cair para 300 reais. Dois materiais que eu deixei para vocês darem uma lida, os dois últimos, que é pedaladas fiscais e teto de gastos, é muito interessante, porque eu coloquei como bônus, porque esses dois temas já levaram, inclusive, a uma presidente ao impeachment. E existe uma ameaça agora para o atual, tanto que o atual ministro da Economia fez essa referência quando começaram a sugerir que o governo gastasse mais do que a recada. Então, é importante ler, é importante acompanhar noticiário, porque é a nossa vida que está sendo decidida. Quando decidem sobre o nosso salário, sobre a nossa renda, sobre os nossos gastos, estão decidindo sobre a nossa vida. Por isso a economia é tão importante. Aí já entra uma outra definição que eu quero que vocês aprendam ou que relembrem, quem já estudou o tema, que é PIB, produto interno bruto. Professora, o que é produto interno bruto? É o conjunto de todos os bens e serviços finais que são produzidos em uma economia de um país em um determinado período de tempo. Então, o que acontece? Quando existe uma queda no PIB, de uma nação, é preciso que o governo adote providências, que ele consiga reverter esse quadro. E a queda do PIB na nossa economia, agora com a pandemia, essa queda se acentuou ainda mais. E eu digo a vocês que essa queda já vinha ocorrendo. Agora, felizmente, não é a maior entre todas as nações. Felizmente, a queda do PIB da economia brasileira não é a pior entre os países da América Latina e também da Europa. Então, tem países que estão em situações piores. Aí vocês poderiam perguntar, professora, por que isso? Como é que conseguimos? O agronegócio é um bom motivo. Então, o setor da agricultura, ele continua exportando e isso acabou, de uma certa forma, nos ajudando. Certo? Aí vem uma outra definição que eu quero que vocês lembrem ou aprendam, que é a inflação. E o que vem a ser a inflação? Aumento contínuo e generalizado de preços. Só o preço do arroz sendo elevado é a inflação? Não, gente. Eu preciso de uma cesta de produtos com o aumento de preços elevado, acontecendo de uma forma contínua. Estão se elevando e de uma forma contínua. Aí sim, eu vou dizer para vocês, é inflação. Outro ponto importante que eu não posso deixar de falar, desemprego. Infelizmente, uma grande parcela da nossa população está desempregada. E o desemprego aumentou com a pandemia, com o isolamento social. Aí alguém já pode me perguntar, e o que vem a ser desemprego, professora? O desemprego normalmente faz a alusão à falta de trabalho. Então, o desempregado é aquele cidadão que faz parte da população, que encontra-se numa idade de trabalhar, faz parte da população ativa, e está à procura de emprego. Esse número aumentou muito. Com o isolamento social, e vamos falar isso no terceiro momento, eu com o professor Jari e a professora Alige, o que aconteceu foi que pequenas e microempresas tiveram prejuízos elevadíssimos. Foi necessário dispensar uma boa parcela da população. E essa população se viu à margem do processo. Isso é muito grave. O IBGE informou que houve uma elevação de 13 pontos, estamos com 13,3% de desempregados. Isso é grave, muito grave para a nossa sociedade, porque, mesmo sabendo que o auxílio emergencial de R$ 600 ajudou bastante, porque, de qualquer maneira, é dinheiro injetado na economia, que vai ajudar no consumo, no mínimo de alimentos, esse valor não é satisfatório. Então, quem está desempregado, quem está à margem do processo, é que sabe o que está sofrendo. Módulo, tem vídeos também associados de outros professores, vídeos associados a esses conteúdos que vocês podem buscar. Tem o próprio módulo e essa transparência, esse slide aqui, a sequência não está lá. Eu vou pegar essa sequência de slides e vou disponibilizar lá também. Então, vamos acompanhar aqui, aproveitar, e essas discussões aqui vão ajudar muito vocês na solução do problema, do desafio que foi posto para vocês no trabalho em grupo. Mas vamos lá. Então, a discussão aqui é inicial, é a gente compreender o conceito de sistema. E esse conceito de sistema que a gente já se familiarizou a usar a expressão sistema para tudo. Então, tudo é sistemático, tudo é um problema de sistema. E a gente também se familiarizou a usar o termo sistema sempre se referindo a aspectos computacionais. Mas o que a gente precisa ter em mente, o que a gente precisa aqui recuperar e resgatar, é que esse conceito de sistema, e somente a palavra sistema que eu estou me referindo agora, e vamos construir o conceito de sistema, o conceito de informação, para chegar à discussão de sistema de informação, é essa a nossa ideia. Então, esse conceito de sistema, ele vem muito antes de se discutir a dimensão computacional. Então, o termo sistema, ele foi inicialmente cunhado para a área de ciências naturais, ciências da natureza. E a primeira expressão que descrevia sistema era a referência ao ecossistema, sistemas ecológicos. Foi o primeiro emprego desse sistema, desse conceito, do conceito de sistemas. Em seguida, a descrição dos sistemas biológicos, num nível menor, também passaram a receber essa caracterização. Então, a gente apresenta aí no exemplo, sistema circulatório, a gente é acostumado a usar a expressão, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso. Então, essa compreensão, com o passar do tempo, ela passou a migrar para a área das ciências sociais, ciências sociais aplicadas. Então, no campo da administração, a discussão passou a ser chamada de teoria sistêmica. Então, inicialmente, era a teoria geral dos sistemas, que discutia sistemas no ambiente natural. Essa teoria geral dos sistemas foi migrada, digamos assim, para os sistemas sociais. E passou a ser chamado, no campo da administração, de teoria dos sistemas, onde a gente passa a enxergar todos os sistemas sociais, melhor, todas as organizações sociais como sistema, de forma sistemática. E aí vem o conceito geral de sistema. Quer dizer, o que habilita determinado fenômeno, o que habilita determinado objeto a ser caracterizado como um sistema? O que habilita? É exatamente o conceito que a gente apresenta aqui para vocês. Seria um conjunto de partes, de elementos, de componentes, que interagem entre si. Cada componente tem uma particularidade, uma especialidade. Eles interagem entre si de forma ordenada, coordenada, a fim de atingir um objetivo comum. Então, quando a gente enxerga o sistema circulatório, e aí não precisa... Aliás, é bom lembrar, sim. Precisa lembrar, lembrei das aulas de biologia. Sistema circulatório, estamos falando de artérias, de veias, do coração. Se a gente fala aí do sistema nervoso, entra o cérebro, a espinha, a dorsal, os nervos, enfim, compondo o sistema. E cada um desses elementos, nos organismos vivos, cada um desses elementos, ela tem uma função específica. Se a gente fala do ecossistema, da mesma forma, a gente está falando de animais, animais que são carnívoros, animais que são herbívoros, e cada um deles tem uma função dentro do sistema. A gente está falando de vegetais, a gente está falando de algas, a gente está falando de fungos, micro-organismos, e todos eles, de certa forma, interagem entre si para manter esse equilíbrio dinâmico que é o ecossistema. Cada um, na sua especialidade, fazendo o que sabe fazer, garante esse equilíbrio. e essa perspectiva que a gente tem que ter de sistema, são partes que interagem entre si, especializadas, partes especializadas que interagem entre si, com vistas a atingir um objetivo comum. Então, tem uma primeira, seria uma primeira possibilidade de modelagem de sistema, seria a gente listar quais são as partes, os componentes desse sistema, qual é o conjunto de normas, de ordenamento, de regramento desse sistema, e depois, qual é o objetivo. Então, se a gente pensar uma organização, e pegando os exemplos que a professora Aleger deu a partir de um organograma, a gente observa que muitos organogramas são chamados os organogramas funcionais, eles são organizados pensando nas áreas funcionais da instituição, então tem lá uma área que é marketing, uma área que é produção, uma área que é financeiro, uma área que é contábil, gestão de pessoas, cada uma dessas áreas, ela de fato, ela é especializada, ela tem um objeto, um objetivo específico, um cuida da produção, um outro cuida da gestão das pessoas, o outro vai cuidar da área comercial, o outro vai cuidar dos recursos financeiros, o outro cuida dos recursos materiais, mas todas elas atuam de forma sinergética, ou devem atuar de forma sinergética, visando um objetivo comum. Então, quando eu enxergo uma organização, sim, eu estou enxergando ela como, posso enxergá-la como um sistema. Da mesma forma, no sentido mais amplo, eu posso enxergar também um conjunto de organizações interagindo também entre si e formando um sistema maior. Então, aqui, na região metropolitana de Salvador, temos o famoso, e já não tão grande, polo petroquímico. polo petroquímico, né, mas ali no polo petroquímico, nós temos um sistema de organizações de empresa, aonde uma colabora com a outra dentro de sua especialidade. Então, temos lá implantado dentro do polo petroquímico ou nas imediações do polo petroquímico. A fábrica, a fábrica propriamente dita, uma fábrica propriamente dita, temos uma empresa especializada em segurança patrimonial, uma empresa especializada em manutenção de equipamentos, temos uma outra empresa especializada em engenharia, então cada uma delas dentro de sua especialidade interage entre si visando um objetivo maior. Então, se eu olho para uma organização, eu posso vê-la como um sistema, mas se eu olho para um conjunto de organizações, eu também posso ver um sistema. Se eu olho para a interação entre países, eu posso ver sistema, entre estados, eu posso ver sistema. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva ampla de sistema. Esse é um outro modelo para a gente representar sistema, esse é o modelo, vamos chamar de ser um modelo clássico de representação de sistemas, onde a gente também pode chegar ao sistema, o conjunto funcional de um sistema, onde ele envolve o elemento entrada, os componentes do sistema propriamente dito, as saídas do sistema, e esse chamado feedback loop, feedback loop, ou retroalimentação, para a gente tirar o estrangeirismo, e isso, com isso, a gente consegue modelar ou compreender o que é, como funciona um sistema. Nesse exemplo rápido, a gente está tentando mostrar o que seria, como seria um sistema de biblioteca. e aí a gente não está pensando o que é o sistema de biblioteca digital, computacional, tanto faz, é a lógica de funcionamento. Então, o sistema de biblioteca, ele tem como elementos de entrada os livros, os estudantes que terão acesso, os professores que têm acesso, os professores que solicitam compras, o conjunto de equipamentos, isso vai alimentar esse sistema. Internamente, no sistema, a gente tem os elementos, perdão, o exemplo, sistema de ensino, né, internamente, a gente tem o processo, né, de ensino, aprendizagem, de pesquisa, o apoio de secretaria, como saída, nós temos os serviços diversos que uma universidade pode prestar à comunidade, serviços de extensão abertos à comunidade, os estudantes que são formados, resultados de pesquisa, tudo isso são saídas. E o, a retroalimentação, né, o feedback, o que é o feedback, é exatamente como o ambiente externo, o ambiente aonde as saídas do sistema, aonde essas saídas se encontram, como o ambiente, digamos assim, avalia, compreende, abriga essas saídas. Então, naturalmente, se essas, digamos assim, se essas saídas forem bem acolhidas e bem recebidas pelo ambiente, você terá um feedback, uma retroalimentação positiva, se não, se essas saídas, se esses resultados para o ambiente não forem bem recebidos, você terá um feedback negativo, e essa ideia do feedback, ou da retroalimentação, ela deve provocar mudanças e transformações no sistema, quer dizer, o que a gente chama de evolução do sistema ou adaptação do sistema. Então, esse mecanismo de feedback é um elemento extremamente importante dentro dos sistemas porque ele garante, digamos assim, a sua perpetuação, ou pelo menos a sua longeveidade, a sua adaptação às mudanças sistêmicas, às mudanças do ambiente. Então, a partir do conceito de sistema, vamos chegar agora ao conceito de informação, né? É outro conceito também que a gente gera algumas confusões e às vezes a gente usa o conceito de informação como se fosse sinônimo de dado, dado como sinônimo de informação, e aí eu queria caracterizar, categorizar esses três, esses dois conceitos, dado e informação, e trazer também o conceito de conhecimento com brevidade, obviamente, na discussão de conhecimento é ampla e dá para uma disciplina inteira ou de repente um curso inteiro só para discutir conhecimento, mas aqui, claro, estamos tratando o conhecimento na perspectiva organizacional, na perspectiva de tecnologia. Mas, primeiro, o conceito básico de dado, o que seria um dado? O dado, ele é um atributo, é uma característica, o dado, ele serve para descrever um objeto, um fenômeno, um evento, ele descreve, ele caracteriza um objeto, um evento. Como assim? Um discente, um discente para a universidade, um discente para a universidade, como dado, né, o discente, ele é descrito por matrícula, por nome, por CPF, por IRG, nome do pai, nome da mãe, endereço, escola, de onde veio, todos esses conjuntos de dados são exatamente os atributos que caracterizam um discente para a instituição. Um discente para a instituição é esse conjunto de atributos. Um produto, lá no, exemplo, o diálogo lá na Magazine Luiza, um produto lá na Magazine Luiza, o que é o produto? O produto é a marca, é o modelo, é uma descrição, peso, o preço, todos esses atributos é o que caracterizam, de repente, uma foto também, a imagem dele, mas não é o produto propriamente dito, claro, são um conjunto de atributos que servem para descrever aquele, aquele, aquele elemento, né, ou como eu falei, evento, né, um evento, a venda de uma mercadoria, a venda de uma mercadoria, na verdade, ela é um evento, né, ela se dá num momento específico, é um evento, ela ocorre, ela é abstrata, né, uma venda é um evento abstrato, nota fiscal é concreto, mas a venda, ela é abstrata, então essa venda, eu caracterizo como uma venda, olha, houve uma data, houve um vendedor, houve um comprador, eu estou registrando, né, o vendedor, eu tenho matrícula, já que ele é meu empregado, eu tenho matrícula do meu, do vendedor, eu tenho o CPF do comprador, eu tenho a data que a venda foi feita, de repente a hora também que a venda foi feita, eu tenho o código do produto, já que o produto é meu, eu tenho o código do produto que eu vendi, e assim sucessivamente, e são os atributos, veja bem, são os atributos que são relevantes para mim, e que vão caracterizar venda, ok, então é dado, e outra coisa importante, não pode usar a palavra informação para definir dado, ok, não pode usar a palavra informação para definir dado, por que não professor, por que dado vem antes da informação, hierarquicamente falando, ontologicamente falando, dado vem antes da informação, então dado é mais elementar, informação é mais complexa, e é o que está dito em seguida, dado tem informação, informação é o mesmo atributo, ou seja, é o mesmo dado que a gente falou lá em cima, dentro de um contexto, é o mesmo dado dentro de um contexto, e é muito tranquilo entender isso, observe a seguinte situação, imagine que chegou na mesa, na sua mesa, você é um gestor da organização, e chegou na sua mesa uma lista simplesmente dita o seguinte, produto lápis, quantidade 100, preço 100, produto lápis, quantidade 100, preço 100, pronto, chegou a estar aí, exatamente assim como eu falei na sua mesa, é possível tomar alguma decisão com esses três atributos, com esses três dados, é possível tomar alguma decisão? Três segundos para pensar, e eu já vou responder, não, zero de opção, zero de opção para você tomar decisão, não dava tomar decisão alguma, porque simplesmente o Zé está falando que lápis, 100 unidades, 100 reais? Você vai perguntar para quem deixou esse relatório, o que quer dizer lápis 100 unidades, 100 reais? Quer dizer que eu tenho essa quantidade de lápis no meu estoque? Quer dizer que essa quantidade eu acabei de solicitar o meu fornecedor? Quer dizer que essa quantidade eu acabei de vender? quer dizer que essa quantidade eu acabei de perder, ela foi extraviada? O que quer dizer essa quantidade de lápis a esse preço? Então, no momento que você contextualiza esse conjunto de atributos, o atributo produto, quantidade, preço, esse dado passa a ganhar o status de informação. Sem o contexto, e esse contexto aqui que a gente colocou meramente, vamos pensar, bem simples, bem objetivo, seria o rótulo, o label do seu relatório, o label do seu relatório, então é o relatório de produtos extraviados, lápis 100 reais, ou o label produtos vendidos, lápis 100 unidades, 100 reais, ou o label inventário, lápis 100 unidades, 100 reais. Então, no momento que você tem essa contextualização, esse dado, esse atributo, ele ganha o status de informação. claro que existem outras nuances, mas, a grosso modo, para a gente compreender e passar adiante, é suficiente a gente entender isso. E o conceito de conhecimento é um pouco mais amplo, é um pouco mais complexo, mas, a priori, a gente pode fazer essa gradação e entender que conhecimento seria essa informação, que ela já é um contexto de dado, mas ela dentro de um outro contexto maior, de um contexto mais amplo. e aí seria já um contexto de tomada de decisão, vamos pensar, dentro do meio de gestão, ou seja, esse mesmo relatório, esse relatório que descreve lápis, o quantitativo de lápis e que é o quantitativo do meu inventário e ele já chega com uma orientação de comprar mais, de vender logo, de se desfazer desse estoque ou de ampliar o estoque, enfim, é um contexto mais amplo dessa informação para uma tomada de decisão. O outro item, o outro possível conceito é esse, é a experiência condensada, então conhecimento, ele, filosoficamente falando, ele existe apenas dentro do ser humano, conhecimento é próprio do ser humano e está dentro do ser humano, então vamos aqui discutir se outros animais, formas de vida, se elas têm inteligência ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas a priori, esse conhecimento que nós estamos tratando aqui, ele está dentro do ser humano, pode ser representado em forma de um livro, pode ser representado sob forma de um slide, sob forma de um vídeo, sim, pode ser representado e são formas de representação, um organograma, um organograma, um gráfico, é uma representação do conhecimento, mas o conhecimento propriamente dito, ele está dentro do sujeito, está dentro do indivíduo, e aí agora que a gente tem um conceito de informação, a gente tem um conceito de sistema e o conceito de informação, a gente chega aí para a discussão do que seria esse sistema de informação, então o sistema de informação é a mesma lógica do conceito de um sistema, então são componentes, são elementos que interagem entre si de forma sistemática, componentes, elementos que interagem de forma sistemática, mas visando obter dados, obter informação, tratar os dados, tratar a informação e entregar dados ou entregar informação a quem de direito, então a mesma lógica do sistema, componente, só que ele tem como entrada dados e informação, ele trata dados e informação e ele entrega dados e informação, esse é um modelo genérico que a gente costuma ter para descrever sistema de informação computacional, computacional, lembrando, o que nós mostramos aqui, perdão, esse aqui não necessariamente é computacional, é a lógica genérica de um sistema, então, esse modelo geral, ele está tratando especificamente das dimensões de software, das dimensões de hardware e das dimensões de pessoa, então, eu tenho software, programas de computador, eu tenho hardware, a máquina, o equipamento e eu tenho seres humanos, quando se pensa em sistema de informação computacional, embora eu esteja usando a palavra computacional, os seres humanos que operam esses sistemas, eles passam a compor o sistema de informação computacional, então, eu tenho aqui de um lado, hardware, máquinas, as mídias de armazenamento, eu tenho aqui também que é um misto de hardware, de software, que são os recursos de dados e bases de conhecimento, que seria o dado propriamente dito, mas armazenado em formato digital, os recursos de rede que fazem a integração com outros equipamentos, com outros servidores, com rede, internet ou intranet, enfim, então, eu tenho rede, eu tenho um banco de dados, do outro lado está aqui, as pessoas que estão envolvidas, então, eu tenho o usuário final, então, veja bem, nós, enquanto administradores, contadores, profissional da área de direito, de saúde, ou professores, nós somos a priori usuários finais do sistema, quando a gente está usando o Sagres, por exemplo, o Sagres, vocês para verificarem a nota, histórico, nós professores para lançarmos conteúdo, caderneta, nós somos simplesmente usuários finais, e a equipe dentro da Uneb, exemplificando a Uneb, a equipe da Gerinfe, Gerência de Informática da Universidade, ou da própria empresa que fornece o Sagre, aí sim, eles são os especialistas em SI, que fazem ajustes, que adaptam, que corrigem os problemas, que resolvem os problemas, ou às vezes que criam problemas para a gente também, eu tenho liberdade de falar de problemas que profissionais de TI criam, porque eu também sou da área de TI, então eu posso falar sem ofender ninguém, porque eu estou me ofendendo também, eu tenho licença poética para falar isso, mas enfim, o especialista de TI, de SI, o de TI é aquele sujeito que trabalha gerindo a infraestrutura, gerindo os recursos, o usuário final, claro, é aquele que se beneficia com o sistema de informação, e aqui o modelo geral que a gente já viu, entrada de dados, saída das informações, o tratamento, armazenamento e controle do sistema, então esse é o modelo geral aqui que caracteriza o sistema computacional, ok? E aqui para a gente fechar aqui essa primeira etapa, estamos falando aqui agora dos tipos de sistemas de informação, e esse conceito é muito importante, muito interessante, porque ele faz uma conexão direta das categorias de sistemas de informação com os níveis da organização, então extremamente importante a gente compreender isso, então observe a clássica pirâmide dos níveis organizacionais, a clássica pirâmide, e aí a gente tem o nível mais embaixo, na base da pirâmide, o nível operacional, no meio o nível gerencial, aqui está como nível de conhecimento, mas enfim, é tudo nível gerencial, que está no meio, onde a gente tem a média gerência, está aqui gerentes médiuns, trabalhadores de conhecimento dados, é o meio, e nós temos aqui o nível estratégico da organização, ok? De maneira geral, para sintetizar, o que separa o operacional do gerencial do estratégico, normalmente é a relação com o tempo de planejamento, quem está no nível operacional planeja no curto prazo, quem está no nível gerencial planeja no médio prazo, quem está no nível estratégico planeja no longo prazo, claro, com uma visão de maior impacto na organização, o nível gerencial, ele normalmente é o elo entre a visão estratégica e o dia a dia, o operacional, o frente de loja, o chão de fábrica, ok? E aí a gente tem aqui a nossa pirâmide dividida aqui em seções, está seccionada e cada seção dessa equivaleria a uma área funcional, vamos pensar assim, são as áreas funcionais, pensei no organograma, eu tenho aqui a área de vendas, eu tenho a área de produção, finanças, contábeis, recursos humanos, né? Então aqui é tudo, isso aqui é marketing e vendas, passando do operacional pro gerencial, pro estratégico, produção, né? Do operacional pro gerencial, pro estratégico e assim sucessivamente. E aí eu tenho três categorias de sistemas de informação que estão associadas aos três níveis estratégicos, né? Primeiro é o SPT, Sistema de Processamento e Transação, né? E qual é o foco do SPT? É exatamente tratar do nível operacional, oferecer suporte pro nível operacional. Então, basicamente, no dia a dia, como usuários de serviços, Então, pensar como cliente, como cliente, como usuário de serviços, normalmente o que a gente se depara são com sistemas do nível operacional, né? Então, há o sistema de caderneta, ele é operacional, da universidade, o sistema lá do PDV do supermercado, ele é um sistema de processamento e transação, o caixa eletrônico do banco é um sistema de processamento e transação, né? Intensivo na entrada de dados, intensivo no armazenamento de dados, o nível de processamento é relativamente simples, é basicamente cadastrar coisas, consistir se o dado está certo e armazenar. É essa a ideia do sistema de processamento e transação, né? Foco na entrada de dados, muito armazenamento, processamento relativamente simples e controle se o dado que entrou está correto ou não. O SIG, ao contrário do SPT, ele já não tem foco grande na alimentação de dados. O SIG, na verdade, ele se alimenta, vamos chamar assim, ele se alimenta dos dados que entraram pelo nível operacional, né? Ele se alimenta, ele trata, ele monitora, ele avalia, né? O desempenho da organização, o desempenho dos níveis operacionais. É o trabalho de um gerente, vamos pensar assim, né? O trabalho de um gerente, de um supervisor, ele supervisiona o que está acontecendo aqui no nível operacional a partir do SIG. Então, o SIG, ele é muito mais enfático em relatórios, tratando dados, relatórios de exceção, né? Quer dizer, o que é que fugiu ao padrão? Os relatórios de desempenho, relatórios de meta, essa é a ideia do SIG. Alguns parâmetros, né? Que o SIG pode alimentar, né? Por exemplo, você estabelece que a meta da área comercial na semana é de, sei lá, mil unidades, e em um período por sazonalidade, você altera o parâmetro, diz, olha, a meta agora passou a ser 800 e isso daí, você ajusta no sistema. Então, tudo que foi vendido abaixo de 800, o sistema vai caracterizar como meta não atingida, o que foi acima de 800 é uma meta atingida, em outro momento esse parâmetro, né, de desempenho pode ser mil, pode ser 1.200, né? Então, são parâmetros que a gente trabalha no SIG, a alimentação de dados é muito pouca, ok? E, fechando o sistema de apoio à decisão, a finalidade, aí, o nome já diz, né, é suporte à decisão, ele atua no nível estratégico e também ele vai se alimentar dos dados do nível operacional, mas de uma outra perspectiva, numa perspectiva mais histórica, né? Então, obviamente, se eu quero fazer um planejamento de dois anos na minha organização, não adianta eu ver o que aconteceu na semana passada ou um mês atrás, não adianta, se é um planejamento para dois anos na frente, é interessante que eu tenha uma base de dados de dois anos atrás, de três anos atrás, né? São chamadas séries históricas, e que a área de economia utiliza muito, precisa muito para determinada, observar comportamentos, né, mais complexos na economia, não dá para você simplesmente olhar o que aconteceu semana passada, né? Essa observação, às vezes, inclusive, se dá comparando meses, né, períodos de anos distintos, né? Então, se eu quero estabelecer qual é a minha meta de vendas para o mês de outubro, por exemplo, não é razoável olhar para o mês de setembro, né? Se eu quero estabelecer minha meta de vendas para outubro, é razoável olhar qual foi o meu desempenho em outubro de 2019, em outubro de 2018, em outubro de 2017, se eu tiver essa série histórica para que eu possa planejar, né? E, além disso, estamos falando de nível estratégico, além disso, claro, eu tenho que considerar as variáveis do ano. Então, quando a professora Rosana fala, né, da importância dos indicadores de macro, né, indicadores, vamos ver, inflação, desemprego, renda per capita, por exemplo, esses indicadores para o nível estratégico, eles são fundamentais, eles são essenciais para que você possa fazer uma projeção. Então, observe, por exemplo, né, outubro de 2019 não é parâmetro para outubro de 2020, porque a gente tem essa situação pandêmica no mundo inteiro, no mundo inteiro, né, então, a realidade de 2019 não vai encaixar com a realidade de 2020, não é parâmetro para 2020, 2018 não é parâmetro para 2020, é completamente diferente, então, mais do que nunca, por exemplo, eu fazer um planejamento para, né, para outubro, novembro, dezembro, que estão por vir ainda para eu fazer um planejamento para esses meses, eu preciso de fato considerar dados macroeconômicos, microeconômicos, enfim, de contexto local para interferirem e ajustarem dados da história da organização, né, então, no nível estratégico, de maneira geral, esses sistemas, eles trabalham com projeção de dados, trabalham muito com gráficos, com relatórios sintéticos, com simulação, simulações de cenário, seria um cenário otimista para o futuro, um cenário pessimista para o futuro, um cenário mais provável para o futuro, de maneira geral, é isso, né, e fechando, né, o que ocorre é que os sistemas, quando a gente, né, vamos partir por prática, né, quando a gente vai adquirir um sistema numa, 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 uma fábrica de software, e a gente vai lá adquirir esse sistema, de maneira geral, né, como a gente fez aqui a representação, esse sistema, ele perpassa por todos os níveis, ele tem um módulozinho estratégico, ele tem um módulo gerencial, e ele tem, claro, muito forte um módulo, um módulo operacional, normalmente é assim, né, mas o que cabe a observação do profissional, do especialista, né, e quando eu digo especialista, não é só especialista em SI, não, é especialista que vai ser o usuário final, o sujeito aqui da área comercial, é saber se, de fato, o que ele se propõe de ser estratégico, de fato, tem funcionalidades, estratégicas interessantes, de simulação, de projeção, se no nível gerencial, esse sistema comercial que eu estou adquirindo, se no nível gerencial, ele, de fato, me permite gerar relatórios de acompanhamento, de resultados, etc., né, e no nível operacional, também, o alcance do sistema, não é, muito bem, então, por hoje, por enquanto, o recado era esse, lembrando que todo esse conteúdo está lá no módulo principal que eu disponibilizei, é um módulo, inclusive, da minha autoria, então, tem tudo lá, vocês vão encontrar tudo que a gente está discutindo, tudo para solucionar o problema central, tudo para fazer a prova avaliação final, né, e mais os materiais complementares, também, que ajudam a formação. Então, É isso, Rosana, Alger, desculpem se eu me alonguei. De nada, professor, tranquilo, não se alongou, não. Os alunos puderam aproveitar mais ainda. Bom, agora, gente, vamos tentar fazer aqui uma mesa redonda à distância, o estreito. Certo, Rô. Mas, antes disso, eu vou botar aqui no chat uma pesquisa do MIT, certo? Certo. E aí, vocês entram aí nesse site, colocam esse código para a gente fazer uma nuvem das principais palavras que nós estamos debatendo aqui, enquanto está rolando lá e vocês debatendo, coloca o código aí, ó, não é para loteria não, viu? 3, 9, 8, 5, 4, 64. Gostaria que fosse, mas não é. Para você ir avaliando aí nossa aula e a gente continua a nossa mesa redonda. Certo. O pessoal entendeu, né, direitinho, o que é para fazer, né? Entra no endereço, né? Digita esse código e lá eles vão digitar palavras correlatas com o que foi discutido aqui por nós três. Exatamente. Exatamente. E a gente vai formar uma nuvem de conceitos de palavras, ótimo. Legal. Depois compartilha com eles. Não, vou compartilhar no final, eles já estão lá votando, então a gente compartilha tudo junto. Aqui é um trabalho colaborativo, compartilhado, que tem a ver com a atual circunstância, que a mesa redonda que o Ró vai agora aí levar à frente. Tá certo, vamos lá. Eu queria começar discutindo esse perfil do Brasil, né? Que o Brasil é um país empreendedor, e aí sabemos que a participação das microempresas é quase que 30% no PIB. E aí percebemos que com esse distanciamento social, muitas ficaram fragilizadas e não conseguiram resistir a esse distanciamento social. Eu queria que a gente seguisse nesse caminho, principalmente porque o governo, ele concedeu crédito, ele veio com o projeto, foi difícil, o Senado aprovou, e aí saiu o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. É uma linha de crédito que saiu, agora, gente, infelizmente, nem todos conseguiram pegar esse crédito que foi disponibilizado. E aí o que acontece muitas vezes aqui no nosso país, a gente já sabe que em determinados setores, a quantidade de atores é muito pequena. No mercado financeiro, percebemos isso. Então, o governo, ele veio, e o governo federal, ele veio com esse projeto, colocou em execução e aí deixou para microempresas e empresas de pequeno porte acessar esse capital. mercado financeiro, a receita federal passou já uma espécie de voucher para os bancos, os bancos parceiros, que como sempre, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tivemos alguns bancos privados, tem o Itaú Unibanco, tem o BNB, e aí o que aconteceu? Muitas empresas não conseguiram pegar esse recurso. E aí eu já explico a vocês porquê. 50% normalmente não pegava dinheiro emprestado. Toda vez que precisava, recorria a familiares ou amigos e viviam sem precisar da ajuda do banco. No momento que precisou, encontrou dificuldades os bancos, mesmo tendo o apoio do Tesouro, porque através do Tesouro Federal, não é? Foi colocada uma garantia, esse dinheiro tem a garantia de 100%. O governo, ele liberou o recurso, no primeiro momento 16 bilhões, no segundo 12, mas não adiantou. O dinheiro não chegou para quem quis e a discussão que eu trago é essa. O que é que o governo poderia fazer? O que vocês percebem nessa situação ligada à tecnologia, a processos, porque alguns desses pequenos empreendedores, quando começaram, foi fugindo do desemprego essa vocação para empreendedorismo, ela veio não porque a pessoa queria empreender, em alguns momentos eles foram levados a criar um empreendimento porque aconteceu o desemprego. E aí, o que aconteceu? Mesmo trazendo uma taxa de juros mais reduzida, é a Selic, mais 1,25%, tem um período de carência, as pessoas só precisam pagar daqui a oito meses, ou seja, no ano que vem, e terão 36 meses para pagar. Mesmo assim, esse socorro, essa ajuda acabou não sendo satisfatória. Existem alguns estudiosos da área que acham que dinheiro que sobrou de outros projetos, como aquele para ajudar na manutenção do emprego e que também não foi totalmente utilizado, que esse dinheiro venha para ser injetado no Pronamp e pedem que os bancos flexibilizem mais. Para vocês terem uma ideia, o setor agrícola, ele já tinha o costume de conseguir dinheiro emprestado e era mais fácil, mas é claro que para o agricultor é mais fácil porque ele tem a terra ou a fazenda para hipotecar. No caso do pequeno empreendedor, ele tem o quê? No máximo um carro ou talvez a casa. Daí a desconfiança, a dificuldade dos bancos, mesmo com o tesouro garantido, mesmo a Receita Federal tendo feito uma análise para poder liberar esse capital, não tem acontecido da maneira satisfatória. Então, esse limite de empréstimo seria 30% do faturamento que a empresa conseguiu no ano de 2019. O que muitos, não sei se vocês acompanham o noticiário, o que muitos empresários dizem é que quando vão ao banco, o banco diz que não tem o dinheiro para emprestar. Alguns não conseguem nem a resposta. Muitos meses se passaram. Esse projeto foi lançado em maio, para vocês terem uma ideia, 18 de maio, a lei saiu, lei 13.999. O governo fez tudo certinho. Os bancos parceiros não fizeram a parte deles. E aí, alguns empresários dizem que quando ele tenta como empresário, o banco não tem ou não responde. E quando ele vai como pessoa física, tem dinheiro e não tem o que é isso? Nosso país, como sempre, o compromisso de quem está à frente, poxa, é muito difícil, é muito difícil. Por isso é que eu fico convidando vocês a estudarem um pouco mais o contexto econômico. Por isso que eu coloquei aquela quantidade de material para vocês lerem. Mas eu deixo a palavra com os colegas. O que a gente poderia desenvolver a nível de empreendimentos, a nível de solução ou ajuda para essas empresas que estão nessa situação? Poderiam acrescentar alguma coisa? Posso falar, Alige? Você quer falar? Pode, pode falar. Bom, primeiro que a sua pergunta, a sua pergunta, a sua proposição, Rosana, é a proposição de um milhão de dólares, né? Ou mais de um milhão de dólares, né? Porque realmente solucionar essa questão aqui no Brasil é algo extremamente complexo. Eu estou falando isso, obviamente, a gente está vivenciando isso agora e no contexto pandêmico, mas é algo que o pequeno micro empresário enfrenta desde sempre, né? Os índices nossos, né, de empreendedorismo estão entre os piores do mundo, né? O índice de empreendedorismo são alguns indicadores, que o pessoal acompanha, né? Deve acompanhar isso, né? São alguns indicadores que instituições internacionais monitoram dentro dos países para medir esse chamado de índice de empreendedorismo e está relacionado entre outras coisas, entre outras coisas com indicadores do tempo que o projeto leva para poder abrir uma empresa, do tempo que ele leva para poder fechar uma empresa, do tempo que ele leva para poder conseguir uma determinada autorização, para conseguir crédito, para conseguir financiamento, são alguns indicadores. Tudo que, Rosana, você colocou aqui, Rosana, é materializado nesses indicadores que colocam o Brasil entre os piores do mundo para ser empreendedor. Ser empreendedor no Brasil, independente do porte, mas, obviamente, quem é de menor porte sofre mais, porque tem menos recurso, obviamente, tem, digamos assim, menos tempo, menos fôlego, né? Precisa entrar em operação muito rápido, né? E não consegue. Eu trago aqui uma contribuição para a gente refletir, né? Sobre como essa relação, né? Do Estado com o cidadão, eu estou falando aí o cidadão empreendedor, como ela está muito aquém da relação que o mercado consegue oferecer, né? Então, o que mais tem aparecido hoje no Brasil, que foi estimulado, o surgimento das fintechs, as fintechs, que são as empresas da área financeira, são basicamente bancos, né? São basicamente bancos da área financeira, mas que só existem em ambiente virtual. Só existem em ambiente virtual. Então, o que marca uma fintech, claro, além de só existir no ambiente virtual, é a agilidade, a rapidez. Então, você abre uma conta numa fintech, digitalizando, seus documentos, às vezes somente fornecendo o seu CPF. Você fornece o CPF, o sujeito vai escolher tudo na rede, né? Se depender de onde você trabalha, se você tem um emprego formal, se você tem registrado na rede, se você serve do público, tem uma renda formal, ele vai identificar, ou se você já tem movimento, a conta em outro banco, ele vai identificar qual é o seu volume de movimentação, vai ver que você é uma pessoa idônea e já vai liberar automaticamente a sua conta ou financiamentos, ao passo que, ao passo que, veja bem, você falou, o principal crédito aí, ele veio através do BNDES, outra parte liberada pela Caixa Econômica, e que são bancos que são, inclusive, referência do ponto de vista tecnológico, eles são, do ponto de vista tecnológico, bancos de referência, mas não conseguiram responder a tempo, e aí, de certa forma, claro, tem um elemento regulatório, que você colocou bem, de que é, de fato, você flexibilizar, não é possível que você está oferecendo esse recurso três meses depois que a pandemia chegou, mas os efeitos dela já estavam se sentindo em março, três, quatro, cinco meses depois que ela chegou, agora você quer que o sujeito dê o quê de garantia? O sujeito já está ali no limite do limite que ele podia estar para poder, né, se ele está pedindo aquele empréstimo e ele foi criado para isso, esse financiamento, é porque ele está numa situação muito difícil, então, o que é que ele vai dar? Ele vai dar o empreendimento dele como garantia, então, vai fechar o empreendimento, né, não tem o que garantir, mas a reflexão exatamente sobre a dimensão que eu quero trazer é sobre a dimensão tecnológica, então, a gente tem as fintechs com um nível de flexibilidade gigantesca, né, como tecnologia, como acesso, a gente tem agora, né, uma outra tendência grande, né, que é o PIX, né, o PIX, né, o PIX, que é exatamente um sistema hoje integrado para você fazer, né, pagamentos diversos e sistemas de crédito também, de crediário, de depósito, de forma integrada através de QR Code, né, não mais o código de barra, mas através de QR Code com nível de integração que gera uma agilidade absurda, né, e, então, para pequenas empresas, para microempresas, para o empreendedor individual, né, para os MEIs, né, os microempreendedores individuais, digamos assim, existem hoje muitas soluções de acesso à informação ligada, né, ao nível financeiro que, digamos assim, não correspondem àquilo que o Estado, principalmente no momento desse de crise, poderia, poderia oferecer, né, e mais, né, quer dizer, o investimento e a capacidade de investimento dessas, né, microempresas, das pequenas empresas, né, a capacidade de investimento é muito pouca, né, quase nada, quase nada, então, tempo perdido para essas empresas é muito grande, né, investimento em tecnologia, o recurso que eles têm para investir em tecnologia é muito pouco, né, não tem condição, né, não tem condição de fazer uma base tecnológica gigantesca, né, ela tem que ser terceirizada, ela tem que ser quarteirizada, ela tem que ser através mesmo de sistemas que deem esse tipo de apoio, né, tem muita gente que critica as amarelinhas, as verdinhas, as azulzinhas, essas maquininhas, né, mas, enfim, né, elas têm umas, algumas têm umas taxas abusivas, né, escorxantes, mas, assim, do ponto de vista de flexibilização para o sujeito realizar transações, é algo muito bom, é algo muito bom, né, para ampliação da capacidade, né, de negócio do sujeito, é claro que ele vai ter que adaptar aos custos dele, ele tem algumas, né, você tem que pagar um percentual, um valor X, né, das transações que você faz, mas muitas delas, inclusive, não exigem conta pessoa jurídica, você pode fazer direto para a sua, conta pessoa física, transferência, receber direto, então, você tem alguns tipos de recursos de inovação, né, do ponto de vista tecnológico, flexibilizam muito, muito, né, a ação, né, mas, do ponto de vista do Estado, é isso, né, é lamentável e a gente pensar o que está por vir, né, porque, agora, recentemente, nosso ministro aí da, da, da economia, né, que está muito econômico, ele, ele tenha dito que o PIB, né, o PIB que deu lá embaixo, né, na verdade, caracterizou, não sei, Rosano, você me diga, me parece que caracterizou que entramos em recessão, porque foram, né, três meses consecutivos, né, três meses consecutivos, né, então, caracteriza, de vista conceitual, né, em economia, que entramos em recessão, mas, ele apareceu com a pérola dizendo que isso são ecos de um passado distante, né, de uma de poeta aí para fazer um filme, né, e tal, ecos de um passado distante, né, como se, é, já tivesse tudo resolvido, é porque, claro, a leitura, né, e para todos, né, a leitura dos indicadores, macroeconômicos, claro, é uma leitura, não é uma leitura instantânea, né, é uma leitura de três meses atrás, é isso que, é assim que é feito, ele está dizendo que agora o momento está tudo resolvido, que foram três meses atrás, é o retrato, por isso que estava ruim, né, mas o sinal é esse, a gente entrou em recessão, é porque foram três meses, três trimestres consecutivos, né, caindo, é, o último PIB, antes da pandemia, já tinha sido um fiasco, deu um e pouco, exatamente, já tinha sido um fiasco, decepcionante para todos, antes da pandemia, então, botar a culpa na pandemia também, claro que ela tem a parcela imensa de responsabilidade sobre o problema, mas, de fato, tem aí um problema de gestão econômica, né, terrível, né, e de fato, quem sofre mais, né, são as pequenas, as microempresas, já que você puxou esse assunto, mas, obviamente, que o cidadão também, né, mais frágil, aquele que está com emprego informal, os que estão desempregados, os desalentados, né, e esses, sem dúvida, são os que estão sofrendo mais, e não é auxílio emergencial que vai resolver, não, cuida da sobrevivência, mas não cuida da, da vida, né. Pegando um pouco aí sua fala, Jader, esse último mês, justamente pelo aumento do desemprego, pegando a questão econômica, foi o mês que teve mais abertura de micro e pequenas empresas no Brasil, né, até porque, no começo da pandemia, 30, 40% das empresas da área de serviço de Salvador, elas já fecharam, então, na realidade, o empreendedorismo no Brasil, ele vem como uma necessidade de sobrevivência, e muitos estão pegando esse auxílio, Jader, e transformando isso em uma pequena empresazinha que abre a livre internet, que usa sites, lojas virtuais, compra a maquinazinha de cartão para poder fazer seus negócios de forma mais rápida, as empresas, as micro e pequenas empresas que mais têm crescido no Brasil atualmente são as startups, mas aí são empresas de alta tecnologia e que as grandes empresas elas têm adquirido, Magazine News Uri, já mesmo pegou uma startup essa semana de logística que atua em boa parte do Brasil com o objetivo justamente de descentralizar suas atividades e a partir daí trabalhar com um organograma muito mais, vamos dizer assim, circular com menor custo, com a maior terceirização ou precarização do trabalho, aí tem que se analisar todas essas questões jurídicas, novas leis trabalhistas, então assim, o pequeno empresário, o microempreendedor, ele também tem que ter muito cuidado, já que você falou de informação, dados, esses dados que eles são capturados hoje nos vários sistemas de informação, esses fake news, hoje mesmo eu vi uma notícia que eu achei que fosse fake news, mas não era, um microempreendedor na França estava usando esperma para colocar nos pratos e aí 28, eu quero dizer, 28 clientes, 28 clientes pegaram o sifre e desigou no ré, porque esperma de acordo com a parte de saúde, não pode ser colocado, e aí ele estava sendo preso, isso na Europa, e ele pedia para todos os funcionários que chegassem coletar, fazer essa coleta logo no início da manhã, no início do trabalho e um dos funcionários estava doente, então hoje é muito difícil dentro dessa era de robótica, de robôs, de inteligência artificiais, que estão aí gerenciando nossas redes sociais, que são um tipo de organograma em rede, até para o microempresário, que é o que mais sofre com isso, saber quais são as informações que são reais ou que são mentiras, e a partir daí até fazer o seu planejamento, seja de nível tático, operacional ou estratégico, que para muitos empresários eles não sabem nem fazer e precisam dessa cooptação, foi por isso que eu falei na minha palestra da palavra cooptação, porque cooptação é você trabalhar de forma formal, mas também informal, por exemplo, hoje eu tenho uma cadeia de hotéis, uma pousadazinha, cadeia não, uma pousadazinha, essa minha pousada está fechada ali no interior da Bahia, o que eu posso fazer? Eu tenho que me juntar, ó Rosana, um escambo antigo, o que eu tenho? Eu tenho locais na minha pousada, talvez eu saiba um pouco de guia turístico, eu vou vender, fazer uma troca virtual, criar um modelo virtual com esses parceiros locais, eu dou um pouco do meu conhecimento de pousada quando a pandemia voltar, e aquela casa de construção, ela pode me dar uma pintura, como uma troca de escambo virtual antiga para poder manter esse pequeno, porque o pequeno ele não tem dinheiro, o que eu posso pensar além disso também, dessa troca? Eu posso pensar também da ajuda das universidades junto a esse pequeno, junto com a empresa Júnior, junto com os alunos, para poder trabalhar tudo de forma remota, não estou dizendo que é para as pessoas irem lá, não, o diagnóstico ele pode ser feito aqui também. Uma outra forma também que eu vejo é você buscar, já que tem vários softwares aí livres que foram surgindo, etc e tal, esse pequeno empreendedor ele tem que trabalhar de uma forma mais humanizada, porque esse é o diferencial, de uma forma mais customizada com o seu cliente. Nesse período mesmo de pandemia, eu fui, eu estou matriculada em uma academia, eu fui entrar no software da academia, eu não conseguia falar com ninguém, dizia que tinha um software para malhar em casa que não funcionava e o robô dizia, ó, está tudo certo, mas estava tudo errado comigo. Eu tentava reclamar, pô, e o código está? Quer dizer assim, são programas de inteligência artificiais que ainda não estão totalmente computados e esse empreendedor, ao fazer coisas pequenas, que eu vou mostrar na próxima aula, fazer o seu avatarzinho, mandando uma foto de bom dia, boa tarde, como eu fiz aqui nas apresentações com o meu avatar, trabalhando um pouco inteligência artificial do jeito que nós podemos trabalhar, por exemplo, na nossa entrada lá, eu coloquei um robozinho falando com a voz mecânica, né? Você pode passar isso para o seu cliente, mas de uma forma mais customizada. Eu acho que esse trabalho mais cara a cara, de cooptação e de escambo, mas não é aquele escambo do passado simplesmente com o Torca, mas com escambo virtual, pode ajudar os micro e pequenos, já que eles não têm dinheiro a curto prazo para poder fazer isso. E nosso empreendedor, como eu disse, com o aumento dessa quantidade de empresas formalizadas, principalmente MEI, porque é fácil chegar lá, fazer o cadastro pelo site, tem a ver com o aumento do desemprego. Concordo. E agora, tem uma coisa que me chama a atenção no que diz respeito à nossa população, eu posso falar porque eu sou brasileira também e é claro que eu não vou admitir que os outros lá fora falem, é que aqui uma grande maioria fica paralisada pelo medo. O medo não deve paralisar a gente. Então, a pandemia está acontecendo, isolamento social também, eu tenho um negócio, existe uma possibilidade de eu continuar no mercado utilizando essas novas funcionalidades, aí, por exemplo, eu navegando na internet, estava na página do Instagram, vi que um amigo compartilhou comigo a página de uma criança, ele não é nem adolescente ainda, esse menino tem menos de 10 anos, e ele está vendendo picolé, uma caixa de picolé, uma caixa de isopor num tamanho razoável, acredito que 30 por 40, contendo 20 picolés, 30 reais, não cobra taxa de entrega. E aí, pedindo, né, ajude, ele é um pequeno empreendedor, eu pensei, está aí uma possibilidade de ajudar alguém e pedir. O pai do menino trouxe, trouxe de moto e a campanha que ele fez e pedindo que ele indicasse a outras pessoas, a maneira que ele fez, o trabalho dele, o serviço dele, ele empenhou o serviço dele, ganhou uma cliente. E quando eu passei para os amigos, para as minhas irmãs e as pessoas começaram a comprar, eu percebi que ele troca mensagem através da internet também, e ele manda, ele já chama as pessoas de tio, tia, já é a voz do menino, oferece novos produtos e fica o tempo todo tentando manter esse laço. Olha, esse final de semana tem picolé de umbu. Aí, eu percebo que tem o espírito empreendedor e está aproveitando essas novas tecnologias. Ao mesmo tempo, tem aquele que diz, poxa, eu vendia comida, vendia a quentinha, perdi meu cliente, aí eu vou esperar isso tudo passar. Não, o cliente está trabalhando de casa e continua desejando a sua quentinha, a comida que você fornece. Se comunique com ele através do WhatsApp, existem ferramentas. Agora, é claro que a dificuldade quando aparece, em alguns momentos, paralisa alguns, mas é preciso retomar. Eu quero aproveitar para responder rapidamente uma pergunta que alguém colocou com relação, por exemplo, a nova moeda. Aí, a pessoa perguntou por que essa nova moeda em circulação, quais são as consequências. Gente, a moeda estava guardada no HV, o projeto dessa nova cédula já estava guardada. O governo aproveitou o momento porque a demanda por moeda, moeda em espécie, em circulação, aumentou muito. com esse auxílio emergencial de 600 reais e toda vez que existe uma crise, não é só no nosso território, as pessoas ficam temerosas com o futuro da economia, então existe uma fragilidade a nível empresarial e a nível de capital, a nível de dinheiro circulando na economia, as pessoas começam a segurar esse dinheiro em casa. Então, tem um entoseiramento, desculpe, um entoseiramento do dinheiro que significa guardar o dinheiro em casa. Então, começou a diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. Os bancos perceberam isso e viram a necessidade de aumentar o tamanho da cédula, uma cédula de 200 reais facilitaria mais esse manuseio, mas esse projeto é antigo, ele já estava guardado. A decisão do governo de colocar agora foi em função dessa demanda crescente por moeda em espécie. E uma outra pergunta que saiu também, só para poder não perder o gancho, foi que um de vocês perguntou com relação a esse modelo que o governo tem usado, esse modelo neoliberal. Gente, em momentos de crise, o governo é chamado a intervir na economia. É preciso intervenção em vários setores para poder conseguir sair da crise. Não vai acontecer um equilíbrio de um mercado sozinho. O governo vai atuar em determinados segmentos para poder reestabelecer o equilíbrio. e taxa de inflação ideal, respondendo a uma outra pergunta, não existe. O que existe, na verdade, é, em determinados momentos, uma taxa de inflação elevada corromper o valor do dinheiro no tempo e prejudicar a economia. Então, o ideal é que ela transite entre 2% e 3%, mas isso não é uma regra geral. Vocês encontrarão estudiosos que dirão que não existe uma taxa ideal, mas entre 2% e 3% de inflação é um bom indicador de que a economia não está apresentando grandes desequilíbrios. E aí, pegando o gancho do que a professora Aline já falou e um dos desenhos que ela mostrou na apresentação, quando você vê o robô que trata o ser humano que já está na área da saúde, então ele tira um determinado posto de trabalho, mas cria um outro. a discussão que devemos ter é, será que nós aqui no nosso território estamos preparados para essa tecnologia? Observem que foi difícil para a gente conseguir ter um número suficiente em sala de aula para começar a nossa apresentação, mas enquanto não acontecia, o número de pessoas que ficou no estado de nervos, de mais aflorado, que não entendeu, que foi muito grande e não é preciso agir dessa forma quando aparece uma crise. Vamos sempre tentar as soluções. Observe que colocamos duas plataformas justamente para poder tentar, na medida que os problemas surjam, sair resolvendo. Então, se eu tenho uma dificuldade, o ideal é que eu não me desespere no primeiro momento. Então, a dificuldade de conseguir os recursos recorre ao governo, mas a dificuldade continuam. Que solução encontrar? Aí eu retorno a palavra para os colegas, se quiserem fazer alguma complementação. Eu vou pegar aqui o gancho das alternativas que você coloca na perspectiva tecnológica. Primeiro, o cenário pandêmico ele mostrou as nossas fragilidades, de maneira geral, as fragilidades da sociedade, as fragilidades no mundo inteiro, mas vamos falar do Brasil, porque aonde as diferenças que já existiam elas ficaram maiores, elas se mostram de maneira mais aberrante, estamos falando da sociedade como um todo, estamos falando da realidade das empresas. Mas, por outro lado, surgiram muitos casos de sucesso, muitas alternativas de sucesso e, ao meu ver, são estratégias que vieram para ficar, que vieram para ficar. Quer dizer, a preocupação ou o amadurecimento que nós tivemos do cuidado com a saúde, com doenças infectocontagiosas, esses cuidados não vão voltar mais atrás, a gente não vai mais se expor como nos expunha algum tempo atrás. Claro, eu não estou falando de usar máscara indefinidamente não, mas cuidado de higienizar as mãos, cuidado de manter distância, cuidado até de usar máscara quando estiver doente, eu acho que esses cuidados todos vão ficar. E o cuidado de pensar o momento que é melhor, o mais conveniente de se deslocar, de ir para uma aglomeração e aí, nesse sentido, o exemplo que você deu aí dos picolés, mas os serviços delivery, de maneira geral, esses serviços deliveries, os serviços de drive-thru, de autoatendimento, eles tendem a se fixar aonde parecia que não fazia sentido, eu acho que eles tendem a se fixar. E aí, e vim, e outros formatos, principalmente, vamos falar de comércio eletrônico, comércio eletrônico e o delivery, eles vão se consolidar. E aí, claro, um delivery, um comércio eletrônico, uma coisa é a gente pensar o delivery, o comércio eletrônico da Magazine Luiza, da Casas Bahia, é um outro nível, obviamente, de infraestrutura, de tecnologia, mas o delivery, você deu o exemplo aí do delivery do menino do picolé, do delivery da quentinha, do delivery, da confeitaria, uma aluna nossa que falou aqui da confeitaria que teve dificuldade para reabrir, mas o delivery da confeitaria, que são, obviamente, negócios de menor porte, mas que existem soluções tecnológicas muito baratas sob medida para resolver essa situação. Então, hoje, assim, você tem, desde o mais elementar, que seria você criar um grupo do WhatsApp para poder entregar, e hoje, eu já tenho WhatsApp comercial, não é pessoal, ele é comercial, desde esse tipo de solução até uma solução de um sistema de gestão mais complexo, os famosos ERP, Enterprise, Resource Plane, Sistema de Gestão Integrada, mas, assim, tem o ERP hoje na nuvem que você paga pelo número de usuários que você quer utilizando e pelo volume de transação que você faz, mas, assim, é barato, assim, perdão, desculpe, esse ERP que eu estou me referindo e vai ter um vídeo lá sobre ele, primeiro, ele tem um módulo gratuito, você pode instalar, emitir nota fiscal com ele com um módulo gratuito, e à medida que você vai aperfeiçoando, claro, querendo mais recursos, aí eles entram no modo pago, mas, assim, o modo pago é R$100, é R$150, é R$80, é proporcional ao seu volume de negócio. Eu peguei dois exemplos extremos, um, eu negocia pelo WhatsApp, o outro, eu implantar um sistema desse ERP, tem um modelo gratuito e tem pago por unidade, são soluções hoje, as maquininhas, né, que a gente brincou aqui e falou, mas, assim, são soluções tecnológicas que vão possibilitar e alavancar esse tipo de serviço, né, ou de apoio ao serviço, né, ao negócio, ou uma ampliação do portfólio da organização através da tecnologia, e que hoje são baratos, são soluções muito baratas. não precisa ser um especialista em tecnologia da informação para poder adotar uma solução dessa e ter um controle, né, um gerenciamento mais, mais, eficiente, né, então, essa coisa, antes de não ficar em casa, de braços cruzados ou com medo, é compreender, né, primeiro, tecnologia da informação é um aliado, né, não é um inimigo, é um aliado, não, já existem soluções muito em conta, muito baratas, ou até gratuitas que você pode utilizar somente no seu smartphone, né, não precisa montar infraestrutura de TI, precisa de um computador, claro, de um acesso à internet e pronto, ou o seu smartphone, ele já pode dar conta com alguns tipos de soluções muito, muito, muito eficientes, é isso, é isso, eu acho que tem muitas possibilidades. Pegando aí um pouco o gancho, já, Rosana, eu acho também que a questão tem a ver também com a cultura de cada povo e como cada um lida com isso na hora de, não só a cultura, né, dos povos, mas também da pessoa e da personalidade que cada um possui na hora de receber ou de realizar determinada atividade, tanto é que, não sei se é personalidade, psicológico, não sei isso, as doenças modernas hoje são as que antigamente era dita doenças de ricos, depressão, a tendência é cada vez mais para o suicídio, aí a gente tem que buscar o nosso equilíbrio interno, talvez fazer muita meditação para a partir daí trabalhar conosco mesmo e a partir daí ver essas mudanças que estão surgindo. Os novos negócios, eles vão precisar, principalmente dos micro e pequenos, cada vez mais de criatividade, até porque, se você perguntar hoje a uma máquina de inteligência artificial, se ela veio para ficar, ela vai responder uma coisa econômica, Rosana, ela vai dizer que a culpa não é dela, a culpa é do dono de capital que a comprou para poder substituir as pessoas, porque ela trabalha com essa questão de aprendizado, do dado, informação, transformando isso em conhecimento e a partir daí ela vai dizer que a culpa é do capital, coisas básicas de economia. Então, a gente vai ter que se readaptar a essa nova forma de viver porque ela veio realmente para poder ficar e nós vamos ter que ser criativos. se você olhar aquela foto que eu coloquei no slide no Japão, você tem lá um check-in de pessoas fazendo tudo automático, você tem a pessoa ali sentada da recepção, só existe uma pessoa no hotel todo que é o gerente para gerenciar todas essas máquinas. Então, nós estamos cada vez mais sendo demandados de outros tipos de atividades que muitas vezes a universidade não está preparando os alunos para poder fazer isso. Eu falei uma vez na sala que enquanto nós hoje estamos aprendendo a fazer currículos, muitas pessoas que estão no mercado de trabalho na Coreia, elas estão aprendendo a se comportar diante de uma câmera para uma entrevista de emprego porque a máquina faz leitura facial e a partir daí ela vê o comportamento dos olhos, o tom da fala etc. para a partir daí cruzar essas informações ou as estruturas organizacionais cada vez mais circulares em rede, ela cruza diretamente com a rede social dessa pessoa automaticamente, seja o Face, seja o Instagram, seja o TikTok, então as pessoas têm que ter muito cuidado com aquilo que fala, que tira foto, porque hoje no Brasil ainda é feito manualmente por uma pessoa de recursos humanos, mas hoje na Coreia já é feito por uma máquina de inteligência artificial, então a gente vai ter que buscar outras formas de poder empreender e de utilizar tecnologias mais simples, principalmente para o micro e pequeno empresário, pegando o exemplo de Jader, que falou aí, de Rosana, do menino do Picolé, que está trabalhando de uma forma muito mais customizada e muito mais humana com esse mercado, utilizando ferramentas simples, como você falou, Jader, do WhatsApp comercial, por isso que eu falo... A tecnologia não desumaniza, é importante que fique registrado, a tecnologia não desumaniza. Sim, mas quando eu falo a humanização é o tratamento. Não, é isso mesmo. E tem algumas tecnologias que hoje elas já respondem, oi amor, coloca os emojis até nos chats, mas isso são para empresas que conseguem trabalhar de uma forma maior, que tem dinheiro, eu estou falando do pequeno para poder começar a trabalhar isso. É isso, gente. Eu, sobre, você falou das redes, enfim, dos algoritmos dessas redes, que são algoritmos baseados em inteligência artificial, eu estou brincando, todo mundo diz o seguinte, olha, cuidado, e parafraseando um dito religioso, cuidado com aquilo, religioso, espiritualista, cuidado com aquilo que você deseja, porque pode se tornar realidade. Então, assim, cuidado, se você pensar alguma coisa, você falar, a rede social vai buscar aquilo para você, entrega, é isso mesmo que você quer, olha, está aqui, você vai abrir o seu Google, daqui a pouco aparece lá estampado uma coisa que você não queria ver, sabe o que é que houve, então, as redes sociais têm essa via de mão dupla, essa coisa do emprego também que você falou é fantástica, na verdade, teve um caso aí recente da Receita Federal que prendeu um sujeito baseado nas redes sociais, né, o cara só negava, só negava, só negava, não deixava rastro, os sujeitos foram entrar, os sujeitos, estou falando da Receita Federal, entraram nos perfis dele e viam o sujeito lá de lancha numa mansão e viajando, ostentando, ostentando, e foram lá investigar, o cara tinha mesmo aquelas propriedades, quer dizer, tinha, não era do nome dele, mas ele usufruia daquilo tudo, e foram atrás, o sujeito foi preso depois, né, o cara foi preso porque era lavagem de dinheiro, etc, mas ele usufruia, foram na rede social encontrar, e diz que já teve o contrário também, do sujeito também, que foi inocentado, porque na rede ele andava também ostentando, mas quando foram ver, era tudo fake, né, era o, era a champanhe na festa de um amigo, era o jet ski de outro colega, era o carro de luxo de outro, as duas coisas, né, mas, enfim, né, tecnologia modelando a realidade, né, modelando a realidade. Rosana, eu não sei de vocês, se vocês responderam algumas questões que o pessoal colocou, como é que vocês querem fazer, que abriu espaço para cada um falar, então, ou vocês já deram conta? Teve duas questões Eu já dei conta, eu já dei conta, já respondi as perguntas que foram colocadas para mim. Eu também. Teve uma questão que o Italo colocou, falando do SAP, né, do SAP, né, o SAP é uma empresa que fornece ao mercado soluções de softwares, né, de gestão integrada, sistemas de gestão integrada, a SAP, a empresa, e ela tem um produto que é um ERP, né, um Enterprise, Resource Plane, né, um sistema de gestão integrada macro, e ele pergunta se encaixa em qual nível, né, se seria no operacional, no taxa estratégica, é o sistema completo, né, é gigantesco, é algo monstruoso o produto que eles oferecem, então, sim, perpassa por todos os níveis da organização SAP, né, então, você só registrando SAP é um produto, né, ele se referiu aqui a um produto específico e veio como é que ele se encaixaria naqueles três tipos de sistema, né, que eu falei, mas na verdade ele dá conta de tudo, né, aí, o que mais? Pronto, e aí, Terezinha falou aqui que tinha um vídeo lá, eu preciso checar, então, que o vídeo coloca que o SAD é tático, o nível, o SAD, né, sistema de apoio de decisão é tático, e ele fala de um sistema de, de, de suporte estratégico, e aí, diz que esse é que é nível estratégico, olha, tem um, uma sopa de letrinhas aí, de terminologia, e cada autor vai botando mais uma letra e botando mais um ponto, é, mas, mas não, sistema de apoio de decisão no nível gerencial, de jeito nenhum, de jeito nenhum, é, 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 agora, eu vou dar uma olhada aí, conforme for, até tiro esse vídeo para evitar as, as nossas polêmicas, né, é isso, é, foram essas, essas duas aqui principais, né, é, aí, só mais uma informação, de a gente fechar, é, eu, quer dizer, a gente fecha, não, antes de Rosana assumir, é, eu esqueci de falar com, com o pessoal no início, né, nós vamos fazer, vamos disponibilizar, um questionário que a gente está chamando de questionário de diagnóstico, então, a gente queria que vocês respondessem, a partir de sexta-feira, sexta-feira ele vai estar disponível, é um questionário, são, são dez perguntas, que é um diagnóstico, exatamente só para, para a gente fazer uma, uma pré-sondagem, não é sondagem a nível de conhecimento, não é sondagem geral, de onde vocês, é, qual é o departamento, vocês são vinculados, se são egressos, se são alunos da universidade, as dificuldades ou facilidades para poder ter acesso a, a, ao curso, e é coisa rapidinha, mas é importante que vocês respondam, porque vai ser importante quando a gente fechar o curso para a gente fazer cruzamento e até melhorar, né, Rosana e Aliger, melhorar aí para outras, outras ofertas. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou botar aqui a nuvem, vou compartilhar, pode ir falando aí. Tá ok, gente, eu queria aproveitar o que o professor falou para pedir a vocês, os que são ainda alunos da casa, por favor, respondam o questionário que foi colocado por nossa universidade, está na página inicial, é preciso que vocês respondam, porque estamos planejando o nosso retorno, e sem essas informações fica difícil. É importante que todos participem para a decisão não ser tomada de cima para baixo. Então, se a realidade chega bem próxima para quem está na direção desse retorno, a possibilidade da gente conseguir retornar de uma forma mais segura, ela é maior. Então, eu peço a vocês, por gentileza, respondam o questionário que ainda não respondeu, ou aproveitem esse, aproveitem as redes sociais para pedir ao colega que ainda não respondeu. Gente, olha, a professora pediu, o nosso diretor pediu também para vocês terem uma ideia da importância disso. Eu recebi um aparelho para poder fazer as ligações. Então, eu vou começar a ligar para alguns para poder pedir essa colaboração. Isso irá nos ajudar. Uma outra coisa é com relação ao trabalho em equipe. Eu vi que alguns perguntaram no início da nossa fala a esse respeito, se as tutoras queriam dividir as equipes. Não, o trabalho em equipe é livre escolha. Eu sei que a maioria já se conhece, então, vocês estabeleçam esses laços, retomem esse contato e formem as equipes. As tutoras colocaram lá o horário de atendimento e toda vez que vocês tiverem necessidade, tiverem alguma dúvida, entrem lá no ambiente virtual, façam contato com as tutoras e elas transmitirão para a gente as perguntas. Ao mesmo tempo, estaremos visitando todos os dias um ambiente virtual. Existe essa possibilidade também da resposta chegar mais rápido. Se for, por exemplo, no dia que eu estiver online, o professor já, Adel, a professora Aliger, mas o ambiente virtual precisa ser utilizado. Evitem outros caminhos. Então, tem o chat, tem a sala de bate-papo lá, tem o espaço do tutor, tem o espaço para dúvidas. Usem o ambiente virtual que foi disponibilizado pela UNEAD, tá ok? As tutores estão para nos ajudar e aí essa ponte vai ser perfeita. Uma outra coisa com relação à lista de presença, alguns ficaram aflitos aqui dizendo que não conseguiram ir lá na sala do Moodle para poder colocar a presença. O fato de ter assistido aqui já gerou a presença também. Vamos gerar uma lista na qual teremos o nome de vocês e o horário que vocês logaram. Então, fiquem tranquilos. E, por último, antes da professora falar mais alguma coisa, eu queria agradecer a participação de todos. é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu falo em meu nome, no nome da universidade, da direção e do colegiado. É um prazer e espero que vocês tenham gostado desse encontro. E não fiquem assustados com a quantidade de material que eu coloquei lá, tá bom? É isso. Pode falar, Alex. Professora, eu gostaria só de fazer uma observação antes. gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês e, mais do que tudo, agradecer pela paciência de vocês. Hoje, nós tivemos algumas dificuldades que, na verdade, não foi um problema causado por nós. Vocês todos foram cadastrados na plataforma com o e-mail que vocês informaram no SGE, como eu disse anteriormente. Acontece que os problemas ocorrem mesmo e a gente não tem o domínio, mas a gente trabalha para resolver. O que é que eu preciso pedir para vocês? Muitos estão com dificuldade porque usaram um e-mail que já não tem acesso ou não lembra mais o login e foi árduo para conseguir acessar. Alguns só entraram agora no final. Não se preocupe porque, embora a lista vá marcar o período que vocês entraram, nós sabemos quem fez contato, a gente tem um histórico aqui. Então, vocês não vão ter prejuízo. Mas eu quero pedir sobretudo para aqueles que estão com alguma tendência, que já falaram conosco, ainda não tem o retorno do Ava, principalmente, ou do Teams. Por favor, aquele e-mail que vocês têm, ele é um e-mail temporário. É só até a gente ajustar todos os acessos e ele vai deixar de existir. O canal de comunicação vai ficar sendo muito mudo, como a professora explicou aqui. Mas eu gostaria que, nesse primeiro momento, quem teve dificuldade com e-mail e passou um outro e-mail para a NET e passou para mim e após essa comunicação é que acessou, por favor, mande um e-mail se identificando com nome completo, matrícula, o e-mail anterior e o e-mail que conseguiu acessar. Eu preciso desses dados para fazer a alteração, para que no próximo encontro todos consigam acessar sem dificuldade alguma. Se algum colega de vocês não esteve presente porque não conseguiu acesso só tem problema no Moodle, por favor, compartilhem essa informação e eu tenho o maior prazer em atendê-los. Falo em nome de Usanete também que tenho o maior prazer em atendê-los, mas a gente precisa contar sempre com o maior número de informações da parte de vocês e, sobretudo, de paciência porque algumas demandas não dependem de nós que somos doutoras e nem dos nossos professores. A gente depende da ajuda de outros setores, da UNEAD, de outras pessoas e, embora vocês estejam sem aulas, nós continuamos trabalhando com muito volume de trabalho, então, às vezes, em função das demandas, as coisas não saem tão aceleradas quanto a gente gostaria, mas tenho a certeza que estamos dedicados e trabalhando por isso. Ninguém está sendo esquecido nem deixado de lado, tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês e bons estudos. Eu gostaria de agradecer também às tutoras, né, Tia Angélica, por esse trabalho inicial. eu imaginei que esse acesso inicial ia ter alguns conflitos no caminho, mas tudo que não possamos resolver para os próximos encontros. Diante do resumo da aula de hoje, o que vocês falaram em relação ao que foi debatido aqui pelos três professores, né, organograma, eu acredito que foi a maior palavra, comentem aí também, viu, Jada e Rosana, porque não estou vendo aqui, só estou aqui a tela. eu acho que economia e sistema, economia foi maior e sistemas aqui, porque está repetido, ó, o fato de escrever uma palavra diferente, um sistema e outro sistemas, então, eu acho que as duas, elas estão praticamente iguais, entendeu, economia e sistemas. Aí, depois lá é só tirar o S, eu botar o S, já daí, ver que o S é melhor trabalhar os sistemas e tal, porque, querendo ou não, o organograma dentro da estrutura, ele está dentro de uma economia e dentro de um sistema aberto, né, que vai sofrer com várias questões aqui que vocês colocaram, né, inflação, PIB, a questão de capaz de ser empreendedora, a questão de governo, de políticas públicas, de tecnologia, a questão micro e macroeconômica, e tudo isso dentro de uma estrutura organizacional, que é necessário você cooptar, observar seus recursos aqui como dinheiro, entre outras coisas. eu gostei aqui das gramas, porque as pessoas se perdem nas gramas. Ótimo. Quando se fala aí dos diversos organograma, fluxograma, etc e tal. Vocês têm algum comentário, professores, de desemprego aqui também, departamentalização? Eu achei ótimo, Alígia, essa representação e conversando, falando, né, com os nossos alunos, né, que a nossa proposta é, de fato, é uma proposta multidisciplinar, né, o projeto é um projeto de um curso que ele seja multidisciplinar. Obviamente, tem momentos de abordagem, como a gente fez até no início, né, de pontuar determinados conceitos de cada área que são importantes, mas o nosso, o nosso desejo, o nosso projeto é um projeto multidisciplinar, como é uma abordagem organizacional. Não existe abordagem organizacional, né, monodisciplinar, é sempre multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. E essa nuvem, Alígia, Rosana, ela, de fato, é fantástica, porque ela está cruzando todos os conceitos que a gente discutiu aqui, enfim, registrando todas as percepções e dá para contar a história da aula, né, dá para contar a história do encontro aqui, olhando para essa nuvem. Isso mesmo. todos percebam que a nossa abordagem aqui é uma abordagem interdisciplinar. Aquele problema lá, o projeto que está lá, ele é multidisciplinar, para que vocês pensem, né, de maneira multidisciplinar. E é isso, e a vida profissional nossa é assim mesmo, é multidisciplinar. Na área de gestão, principalmente, né, na área de gestão, principalmente. Aqui foi a nota da nossa aula hoje, galera. Em relação à interação e colaboração, o uso da tecnologia e o aprendizado. Muito bem, muito bem. Vai todo mundo ganhar o picolé do menino aí, de Tiaguinho. Tiaguinho. Tiaguinho, depois eu passo o contato para vocês. Vamos vir, vamos ajudar esses novos empreendedores. Na verdade, estamos fazendo isso, né, desde que o isolamento começou, ajudando uns aos outros. Excelente. A gente está chegando ao final, né? Conseguimos, graças a Deus, 22 horas. eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Eu vi que uma boa parte já está se despedindo, dando tchau. Desculpem, os ruídos de comunicação no início acontecem, estamos todos aprendendo, a tecnologia tem disso, e como a Angélica falou, muito do que aconteceu a nível de tecnologia não dependia só da nossa equipe. Então, precisamos entrar em contato com outras equipes que desenvolveram uma outra parte do serviço, essa história de cadastrar vocês, de preparar um ambiente virtual. Então, já era de se esperar pela quantidade de pessoas que iriam participar. Mas, nada que a gente não pudesse contornar. Acredito que no segundo encontro já seja melhor. Pois não. Só uma sugestão aqui, mas assim, a gente confirma na rede, para a gente pensar aqui junto, até para... Quem está aqui dentro já está com o seu problema resolvido, estou só pensando naqueles que não resolveram e que eles podem ajudar a comunicar ao pessoal. A gente tem a possibilidade de, por exemplo, de abrir uma sala, de agendar um dia, um dia qualquer, antes, claro, do segundo encontro, somente para as pessoas entrarem e testarem se está conseguindo logar ou não. Você entendeu? Ótima ideia, professor. Excelente. A gente vai ter uma sala vazia, mas é só para os jeitos entrar, conseguir ver que ele conseguiu logar, entra e sai da sala. Entendeu? Excelente. Coloca essa orientação lá depois no Moodle e acho que... Vamos divulgar. Ok. Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu queria um momento de foto, nossa, e com as duas estruturas. Ah, muito bem. Ah, ótimo. Pronto. Ok, então. Você pode tirar aí e pintar a tela, Ró? Cadê elas duas? Bom, Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.